Tite treinou também uma formação com dois atacantes, Steve Mendoza ao lado de Romero. Praticamente repetindo a equipe que empatou com o Fluminense na última rodada, Renato Augusto foi sacado nesse esquema. Chama a atenção o fato de Elias ter treinado na equipe reserva o tempo todo. Para Edu Dracena, Tite quer dar sequência a Bruno Henrique, já que Elias está convocado para a Copa América. Ele conversou com os dois, não sei o teor da conversa, ainda ele não chegou para passar para a gente. Mas eu acredito que ele possa dar e nos desfalcar, não sei quantos jogos, 4 ou 5 jogos, de repente possa desfalcar. E dar uma chance também para o Bruno, para que ele possa nos ajudar dentro de campo, como ele vem fazendo aqui nos treinamentos. Uma outra novidade para o clássico pode ser Wagner Love. Com a saída de Guerreiro, ele ganha chances de ser relacionado. O atacante que aprimorava participou do coletivo, que não vai seguir no Corinthians e que por isso pode ficar de jogo contra o Palmeiras. Eu acredito que ele vai cumprir o contrato dele até o final. Como ele está aqui todo dia treinando com a gente, cumprindo os horários, cumprindo os treinamentos que pedem para ele fazer. Está à disposição do treinador. Obrigado. 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 Obrigado.